Aquela marcação, pressão, marcação alta. Um time que tem jogado com muita intensidade. Recuada, João Marcelo. Tá aí o Cássio, um dos símbolos desse novo Cruzeiro. Pereira, que é o jogador que pensa o jogo, que organiza. Essa bola recuada assim é sempre um perigo. Essa bola tem que ser com mais atenção ali, tinha muita pressão. Não houve revisão, escanteio cobrado. Direto, Cássio tira. Lançamento, a bola para o Gilberto, saiu o Cássio. Fica com a bola. O seguinte, só para confirmar, porque aquele momento que o Matheus Pereira cobrou o escanteio aqui pelo lado direito, era assim uma jogada em cima. Com o Gilberto, pisou na área, vai tentar o cruzamento, a bola fica nas mãos do Cássio. Conseguiu evitar sair. Inteligente, né? Foi inteligente, porque se ele der o bote, de repente toma o drible, aí o Giancarlo já saía praticamente sozinho com o Cássio, né? Ele esperou. Perfeito, Maria Cláudia, a única mudança. Giancarlo na cobrança, bola levantada na área, saiu o Cássio de soco. A sobra é do Juventude. Essa boa campanha pode ser explicada pelo... Cobrança, Nenê. Levanta a bola na área, cabeçada. Cássio faz a defesa. Mal teve tempo de reagir o Cássio na jogada. Vai aparecer sozinho no segundo pau, ótima defesa do Cássio, mas acho que ele poderia ter feito coisa mesmo. Vai comemorando mais uma vitória, o Juventude chega cara a cara com o Cássio. Vai pra dividida. E o Cássio caído, esperando atendimento. Com o Premier, dá jogo. Nova Viette. E esse artilheiro só fica atrás do Matheus Pereira, o craque do time camisa 10. Muito festejado. E esse artilheiro só fica atrás do Matheus Pereira. Obrigado.